É desse jeito rapaziada, do fundão da zona leste, da obelete e orelha E aí DJ Bugas, um salve aos verdadeiros arquitetos do funk paulista É desse jeito ó Da vida nada se leva, então vamos gastar tudo Fazer o que nós é moleques e canóis Nunca anda duro, é de ocléia em várias prato De eco, pesado, de ouro, Juliette, boladona, isso aí Pra nós é pouco, tem o uísque, Red Bull, área VIP pros amigos E o sonho das novinha é casar com o bandido O uísque, Red Bull, área VIP pros amigos E o sonho das novinha é casar com o bandido E o sonho das novinha é casar Aí, nós tá mexendo, quando passa, gira o vento E no baile, nós tá como? Tá parando o movimento Põe o placo no gol, que não cabe na carteira Esperar eu roubar tudo, né não? Menos a cena Você vale o que tem E por isso nós quer tudo Se o dinheiro acabar, os caras vivem de luta Então, tá suave, tem um VEC pra GT Tá, tá suave, tem acelerar uma XP Aê, arruma o gelo Que o uísque tem de monte Só acalma a fiel Hoje tá cheio de lance Então tente me entender Sua mente revirou As novinha até parou Quando o meu bonde chegou Todas querem colar com nós Pra nós isso é comum Porque já virou rotina Em brasa de R1 É fácil gostar de mim E eu vou fazer o quê? Porque ela está querendo É sensação de poder Vem um lance Vem fiel Eu não quero nem saber Porque ela está querendo É sensação de poder Porque ela está querendo É sensação de poder E aí, DJ Bugas Maloqueiro dos Bom Tamo junto, meu parceiro Fechou a conexão Sabe o que ela está querendo, meu parça? Ela quer um Ferrari dos Ovo Uma calça da Armani Uma blusa da Oakley Ela quer forgar na favela Pesada de ouro Contando os malotes Ela quer tirar onda No baile com o Didi No bolso pronto pra gastar Quando chega o final de semana Quer fazer marquinha lá no Guarujá Ela quer pra dar rolé Uma hornete e uma captiva Ela quer viver no luxo Tudo que sonhou na vida Joia da cara Perfume do bom Casa de madame Na comunidade A mulher do patrão Tem vida de majestade E a condição do chefe Tá tipo celebridade A mulher do belete Tem vida de majestade Mulher do DJ Bugas Tem vida de majestade E a mulher do oré Vida de majestade Mas é daquele jeito Quando cai a noite O bom de parte pesadão Várias nave Vários parceiro Várias gata Várias garrafas E o bagulho é louco, hein? Cai a noite Já tá fácil Moicano bem arrumado E chave no contato Só moleque zica De RR30 Nós é zica da balada Ou da balada zica No baile é nóis Na rua é nóis também De 600 cilindradas Até a 1100 Só de nave No rasante E depois é baile funk O ninho das amante Veste os camarote Elas gostam sim Nossa mesma tem xandão Absoluto e whisky Tem que ter mulher Tem que ter ousadia Então desce bandida Só sobe com três amiga Vem piranha Vem carada Avisei a fiel Que hoje eu não dormi em casa Forga mesmo Que hoje a noite é nossa Ter noite com piscina Eu sei que você gosta Vem com o bonde Vem cá firma E casa com o de nós É o sonho das novinhas Vem com o bonde Vem cá firma E casa com o de nós É o sonho das novinhas É desse jeito meus parceiros Chama fio DJ Pugas eu tive um sonho Moleque é mais pura verdade Sonhei que tava numa ilha Cercado por mil Buceta selvagem E aí Obrigado.